Atenção você que tem entre 20 e 29 anos, público-alvo da vacinação contra o sarampo. A campanha está acabando e a procura ainda é baixa. Pois é, Bruna, quem ainda não tomou as duas doses pode ir até os postos e garantir a imunização até sábado. Três vacinas no mesmo dia. Apesar do choro, este pai sabe muito bem a importância de levar o filho para vacinar. Tem que manter em dia para proteger a criança. É necessário manter a vacinação em dia. Quem não teve a oportunidade de se vacinar contra o sarampo quando era pequeno, deve ficar atento e procurar uma unidade de saúde. A campanha é destinada a quem tem idade entre 20 e 29 anos. Por que o olhar específico para essa população? Dos casos notificados no país, nesse ano, cerca de 30% dos adoecimentos dos casos suspeitos de sarampo estavam nessa faixa etária. Então, esse é um momento muito importante para que a gente pare para olhar para esses cartões, para ver se está faltando dose, se o cartão está completo ou se a pessoa não tiver a sua comprovação da sua condição vacinal, que possa estar indo à unidade de saúde para estar realizando a vacinação. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o Espírito Santo registrou dois casos confirmados de sarampo. Em todo o país, já são mais de 9 mil vítimas da doença em 20 estados, além do Distrito Federal. A campanha de intensificação da vacina contra o sarampo termina no próximo sábado, dia D de vacinação. Em Vitória, 12 unidades de saúde estarão abertas. Aproveitem esse sábado, leve o seu cartão de vacina, para que a gente possa verificar as condições vacinais do seu cartão. Então, é um sábado que a gente pode aproveitar para aquelas pessoas, principalmente que durante a semana, não podem procurar as unidades de saúde. Bom, então, neste sábado, dia D da campanha, os postos vão estar abertos de 8 da manhã às 5 da tarde.